Temas importantes do dia a dia, assuntos que interessam a todas as áreas, interconectividade entre as formações profissionais. As disciplinas eletivas inovam, dinamizam e ampliam o conhecimento. Olá! A cidade é um espaço cultural? É possível pensar em uma cultura urbana? O que são cidades criativas e distritos criativos? O que essas novas tendências do urbano possuem em comum com o chamado capitalismo biocognitivo? Como impacto na vida contemporânea? Mais do que uma rapizódia de perguntas, essas questões norteem os debates que desenvolveremos ao longo da disciplina eletiva Cidades Criativas e Vida Contemporânea. Partindo do entendimento da cidade como um espaço de cooperação social, produção de subjetividade e composição criativa, queremos convidar você a percorrermos juntos por cidades imaginárias e reais, onde a distopia e a utopia se apresentam como chave de leitura do urbano e do humano no mundo em que vivemos, onde a crítica torna-se criativa e a criatividade pode se tornar crítica. Essa disciplina vai abordar quatro unidades e nessas unidades ela vai trazer diferentes reflexões que vão desde a experiência cotidiana na cidade, como pensar a cidade como um blocos de experiência, onde nós cada vez mais temos embotado a nossa experiência com relação à vida urbana, tanto quanto pensar a cidade e as suas perspectivas imagéticas, o que se desprende da nossa imaginação quando pensamos a cidade, também olharmos especificamente para as experiências de cidades criativas em relação à chamada economia criativa mundo afora. E para isso a gente vai abordar diferentes experiências de distritos criativos e também especificamente sobre o distrito criativo de Santa Maria, porque a ideia é trazê-los, trazê-las para esse debate, olhando para a experiência da nossa cidade e como essa disciplina pode contribuir para o pensamento e para a construção do distrito criativo aqui na cidade de Santa Maria. Se inscrevam então na disciplina, esperamos vocês para fazer essa reflexão conjuntamente ao longo do próximo semestre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho